O primeiro aberto de tênis vai ocorrer do dia 10 ao dia 12 de outubro, contando com o apoio da TV Plan. E sobre este assunto eu converso com o organizador do evento, Antônio Zampieri. Em primeiro lugar, como é que está sendo organizado esse primeiro torneio? Bom, nós estamos organizando em parceria com a Prefeitura Municipal de Postos de Caldas e a Secretaria Municipal de Esportes. O torneio terá o seu caráter também social, onde as pessoas, o público em geral, que forem comparecer, levaram quilos de alimentos e concorrerão a brindes e outras mais regalias dentro do clube, onde serão sorteados brindes para quem levar o quilo de alimentos, lógico. Crianças e adultos podem participar? Tem todas as categorias, até 12 anos, acima de 60 anos, feminino, dupla avançada, dupla emissante, categoria especial. Tem para todos os tipos de jogadores, por toda essa região sul de Minas Gerais e todo o lado do estado de São Paulo também. Bom, de 10 a 12 de outubro, os horários e os locais. Os jogos começarão às 8 horas da manhã, a primeira rodada. A partir da segunda rodada, não tem horário para terminar. E os locais? O local será no Complexo Country Club, em frente ao Parque Municipal, sábado o dia todo, domingo o dia todo e na segunda-feira as finais, a partir das 9 da manhã até as 2 da tarde, provavelmente.